O que acontece com essa questão do fluido vital naquelas pessoas que cometem o suicídio? O que a gente pode dizer? Não é só nas pessoas que cometem o suicídio, mas eu tenho muitas pessoas que desencarnam cheias de fluido vital. Eu posso ter uma pessoa de 18 anos, vem correndo na moto, bate com o carro e desencarna. Se ele tinha 18 anos e estava vital, correndo, ele tem muito fluido vital. Não é porque uma pessoa está programada para desencarnar com 18 anos que o fluido vital dela só tem a cota para 18 anos. Se ele pede 18 anos, ele não vai nem pegar a moto. Ele vai dizer, não tenho condição de pegar a moto, uma preguiça, um cansaço, uma coisa. Aí já está doente, está no hospital, porque o fluido vital é que dá vitalidade. Então, ele pode ter uma programação para desencarnar com 20 anos, mas tem fluido vital abundante, abundante. E quando uma pessoa jovem, vital, desencarna, não me interessa se é suicida ou não suicida, quando ela desencarna, o fluido vital está lá. O fluido vital está com ela, Paulo Witter. Ela desencarna, mas o fluido continua com o indivíduo. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer três coisas. Primeira situação, que é o que acontece com bastante frequência. A pessoa desencarna, cheia de fluido vital, os mentores vêm e dissipam essas energias porque ele não precisa ficar com elas. Elas atrapalham o Espírito no mundo espiritual. Então, os Espíritos vêm e dissipam essas energias. Verificar capítulo 13 do livro Missionários da Luz, Desencarne de Dimas, que no cemitério os mentores dissipam as energias que haviam sobrado em Dimas, porque havia uma entidade esmondando, querendo se nutrir das energias vitais que haviam sobrado no cadáver. Então, circunstância número um, eu tinha fluido vital abundante e os Espíritos dissiparam. Situação número dois, eu tinha fluido vital abundante, os Espíritos quiseram tirar, mas eles não conseguiram tirar, não conseguiram. Por quê? Porque eu não dei condição para que eles dissipassem. Mas como que eu não dei condição? Eu sou um Espírito que não sintonizei com ele, eu sintonizo com entidades negativas, perversas, enlouquecidas, mas... E aí, quando eles quiseram fazer, os perversos já me levaram, eu já fui embora. Veja o caso do Desencarne de Fernando no livro Painéis da Obsessão, em que ele desencarna, os mentores querem fazer a dissipação, mas os obsessores chegam e capturam o Fernando e levam. Então, é uma situação segunda. Situação número três. Primeiro, o mentor quer e faz. Segundo, o mentor quer, mas não consegue fazer. E terceira situação, o mentor pode fazer, mas ele não faz. O mentor poderia tirar o fluido, mas ele diz, não, não, deixa ficar. Deixa ficar. Mas como? Por que isso? É uma circunstância que acontece com suicidas. Eles ficam com o fluido vital, porque o fluido vital lhes dá uma sensação de vida orgânica. Eles se sentem muito mais vitais do que sem o fluido vital. E para que as lembranças do suicídio, as experiências, aquilo fique muito bem gravado na mente dele, para que ele não repita no futuro, os mentores, a benefício do protegido, pegam o protegido e levam lá para o Vale dos Suicidas e dizem, deixa ele aqui, aqui ele está cuidado, mas deixa ele curtir o fluido dele, para que todas as lembranças que ele tiver sejam ainda muito mais vivas, muito mais intensas, para que ele, quando reencarnar, tenha pavor da ideia de se matar. Não vamos facilitar com ele numa próxima existência.